Agentes de saúde fizeram hoje vistorias em imóveis que estão abandonados ou pelo menos sem manutenção por parte dos moradores. Piscinas sem limpeza, por exemplo, se tornam um risco para a proliferação do mosquito Aedes aegypti, que transmite dengue, zika, chikungunya e outras doenças por aí. O Guilherme Alves acompanhou o trabalho e mostra agora pra você. Esse vídeo mostra a situação da piscina da casa que parece estar abandonada. A água está verde de tanta sujeira. O lote está cheio de focos de mosquito transmissor da dengue. Os vizinhos têm medo de mostrar o rosto, mas contam que já denunciaram o problema outras vezes e nada foi resolvido. Desde 2020 que tá fazendo denúncia, né? Mas já tem uns 10 anos que eu trabalho por aqui e é sempre assim, é muito mosquito, muito mesmo. Já teve gente por aqui na região com dengue? Como é que é essa situação pra vocês? Nossa, muita... Onde eu trabalho mesmo, tem muitas pessoas que já tiveram dengue. Muitas. Eu mesma, inclusive, tive. Engana-se quem pensa que nós estamos numa região afastada de Goiânia. Eu tô no setor marista, a poucos metros de uma escola. Esse é o endereço de tantas reclamações e o pessoal da fiscalização tá até, inclusive, tentando falar com o morador, né? Isso. Esse é o imóvel que a gente tem algumas denúncias, tem uma piscina com uma característica que a água parece que não tá sendo tratada. Então, a gente tá tentando fazer uma vistoria nesse local, mas assim, já é a terceira, quarta vez que a gente vem nesse imóvel e ninguém nos atende. Então, hoje, a Prefeitura de Goiânia, nós temos uma decisão judicial que nos permite entrar de forma compulsória nesses imóveis. Então, provavelmente, vai ser o caso desse imóvel aqui. Então, na próxima semana, o contrato com o chaveiro já vai estar liberado e a gente vai estar colocando esse imóvel pra estar fazendo a abertura e, se possível, também a limpeza desse imóvel. O coordenador explica porque, mesmo depois de tantas denúncias, o problema ainda não foi resolvido. Esse caso aqui é um caso, assim, atípico porque tem uma pessoa que fica aqui dentro. Então, assim, é difícil a gente encontrar, mas nesse caso agora específico não vai ter como a gente adiar essa situação mais. Esse imóvel já foi autuado por três vezes pela vigilância sanitária e, provavelmente, ele vai ser autuado novamente e a gente vai fazer essa limpeza de forma compulsória para resolver, em definitiva, esse problema. Nesse outro flagrante, feito por um telespectador, a situação é bem parecida. Uma piscina está transbordando de água e, segundo ele, não tem manutenção e, por conta das fortes chuvas, cada vez mais a água aumenta. Problemas como esse são comuns em Goiânia e quem se deparar com a situação pode denunciar. Qualquer cidadão que tem acesso a um telefone pode baixar o aplicativo Prefeitura 24 horas, procurar o link ali, Vigilância Sanitária, e está fazendo a sua denúncia. O dono do imóvel é multado. Como é que funciona o valor dessa multa? Olha, essa multa hoje, ela varia de R$ 3.200 a R$ 28.000. Então, vai depender da situação da irregularidade encontrada no imóvel. Então, geralmente, a gente consegue encontrar os dados no cadastro imobiliário da Prefeitura e a gente faz a autuação conforme esses dados que são disponibilizados para fiscalização. Goiânia é hoje a segunda cidade com mais casos de dengue no país, ficando atrás apenas de Brasília. Durante todo o ano de 2022, foram confirmados mais de 43 mil casos da doença na capital goiana e 43 mortes. Em 2023, já são quase 230 casos notificados e 63 confirmados. Enquanto o problema não é resolvido, quem mora do lado onde há um criadouro a céu aberto de mosquitos convive com medo. Terrível, tem que estar com a raquete o tempo todo, tem que colocar aqueles remédios na tomada e é direto. Todo mundo tem medo, né? Porque não é brincadeira nada, não é brincadeira. E é um trabalho que depende de todos nós. O camarada vai lá, começa a fazer uma piscina ou abandona a piscina, casa está fechada para aluguel, não faz manutenção, outros passam jogando lixo, vaselinhas para tudo quanto é lado, choveu, acumula água. Esse mosquitinho, ele tem um poder de procriação muito grande. 14 dias, um ovinho já virou mosquito voando. Aí, se estiver contaminado, já vai transmitindo. Ou seja, é um problema muito sério esse que depende de cada um de nós.